E aí E aí E aí E aí eu sei o que está embaixo aí vamos fazer o que aí raio de tudo aqui cinco eu tenho muita coisa na casa da semana ainda tem esses itens aqui e não é precisar ver o ouro e é isso que não é não conseguiu passar e 50 todos eu vou tentar essa receita para a gente é só para lá em baixo é daqui lá precisamos de ouro poder fazer a missão e eu gastei o ouro para não pegar a flabéu a paz e esse aqui acho que vai demorar pode fazer aqui os outros de novo que acha direto aqui ó só que falou para esperar para ver se não consegue pegar mil e 1350 e não e não é só com quanto eu vou olhar 1370 quer dizer para fazer esses ali né completou a gente pode ativar mais umas três missão aí no hélio ou no jota dando umas três roxas aí eu não deixo com cinco eu quero um só vai ter que fazer isso aí né vai ter que ver aqui ó ai eu peço aqui acho que não dá ouro pior que não dá tá só essas pedras aqui ó esse aqui hard challenge é que nós não fiz a gente tem level 470 hum a gente tem que fazer isso aí a gente tem que fazer isso aí a gente tem que fazer isso aí a gente tem que fazer isso aqui o que nós fez né a gente tomou um pau também fazer normal a ver a gente acabou ele é esse aqui o que é 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 Esse aqui é bom, 27 sensação, menos cristo, dá raio de compito antes, vendeu quase 12 engraves, sensação também ó O que aconteceu aqui é breve para ele matar essa pedra. Ah, não achou até agora. Fala uma pessoa. E aí, amor? Tem alguma missão aqui? Tem uma missão lá em cima, olha. O que é o nome não? Nove? Aperta o mapa. Tem essa missão aqui? Não. O que é o nome dela? Será que é essa aqui? Ou é essa? Ou é essa? Deixa eu ver. Deixa eu tirar uma aqui. Tirar duas para ver. Nome é essa? Não tem ainda. Eu sei. Deixa eu ver. Eles... Oh, isso tem que pôr, não? Tirar. Tirar. Ih, chatele. Saca. Tinha que ver. Tem que ver se a gente tem igual. Tem que ver se a gente tem igual. Tem que ver se a gente tem igual. Tem que ver se eu der jeito aí é... É uma triste história. Como é que eu vou saber agora os nomes das perfs? Tem igual não. Aperta aí, Jota. Foda mais. Foda mais. Foda mais. Isso aí, tira isso aí. Boa, eu quero saber se a gente quiser abrir. Essa aqui da minha mesa é mesmo? É. O que participa da minha mesa eu vou estragar? Aqui, chega. Nossa. Esse aqui ó. Ele não sabe o que é mais ou menos元ário. o que você tem de Arquésia vai lá aí Arquésia Arquésia amor vai onde tá isso lá nós que tava agora aí e aqui ó esse aqui é esse aqui é esse aqui lá no mar e hoje vamos pôr e aí e aí E aí tá bonito e aí para lá como é que fazer nessa pode mas você viu falando tem um negócio lá vermelho falando que não pode tem que ver que que é aquilo vai ter escrito vermelho mesmo eu acho que não deixei lá não porque eu nem lembro da mecânica desse que vocês tem eu também lembro que você tem reservadora pelo jeito que você e a luz ele dispara e o 340 lá você vai não e ainda não mas tá mais forte que esse velho não passa Ah, falta o teu, escardava muito forte. Que legal, escardava forte também. E aí E aí Oi, meu Deus, para cá. Tem idade Nossa aí não. para ver se eu consegui eu passei os itens mais que eu você tem ouro eu sei que eu não é um pouco a gente não tem presos lá o meu que vocês dois eu acabo do palhaço é muito mais fácil que esse Esse aqui é um pequenininho, mas ela acaba. Oxente. Ok. Olha a demora que dá pra ver isso aqui, imagina o boss. Próxima hora você vê o boss. Ai Jesus, é a mecânica? Aqui tem mecânica. É, eu não lembro a mecânica dele. Tem eu. Eu lembro que não tinha nenhum lugar. Esse aqui é o primeiro é o macaco, é o primeiro boss. A arma do capitão contém de grande poder. Eu tenho que pegar o cara. Eu tenho que pegar o cara e ficar me impedindo. Ah, ok. Ele dá duas vezes. Só isso, não é bom. É, eu tenho que pegar o cara. Não, não. É, eu tenho que pegar o cara. É, eu tenho que pegar o cara. e não vem para cá ah e aí então ó e você você como é o que é que tá entendendo eu vou morrer o que pediu para ir lá e descongela e eu tô por lá tá meio dano é que o cara pediu lá o amor a nada vai ter jeito não a primeira vez qualquer vida ver o que que é tá o que que tem que fazer vamos vamos de todo jeito aparece lá não se você não vira tem que esperar o tempo ele já tem para cá é isso que é verdade a peça de peça tem um grande poder temos que estagarrar ele e segurar ele não vai morrer de novo ninguém vai saber porque eles queram explicar eles foram ainda antes ah não vai morrer oh o o e não é que você esconde para a dele é bem na hora oh 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 O cara está lá, ele morreu. Ah não. O cara morreu. Não adianta usar por cima. Estou pegando fogo. Você está fora da água. Mas eu aqui dentro estou pegando o exame também. Ah, eu vou destruindo. Ele morreu? Não, o cara não morreu, meu filho. Ele morreu. Ele chamou a gente para lá. Ah, eu fiquei lá não. É, eu fiquei na verdade não. Mas não matem nunca. Fala de Deus. Mas não, ixi. Ah, tem que cuidar contra. Por que você apertou o ex? Você apertou o ex? Você apertou o ex? É, contra-ataque. Para poder ficar azul. Não tem tempo para morrer. Por isso, se eu tivesse apertado, eu não ia. Mas o que a gente tem que fazer? O cara está morrendo muito rápido. Quer desistir? Desistir. O que você quer fazer? Eu bati essa menina. Aqui embaixo está aqui. O interior tchamante vem de novo. Deve pegar ele. Daí suave. Ah! Ah... E aí? Não dá! Ah é caindo Rodei na Água a mulher em cima levou a morrer a mulher não faz nada não um cara já morreu Ah não, quase isso Ah não Eita, mas vamos morrer agora Chegou 10 minutos de dano Morreu, morreu Já era Vou dar aqui Eita, mas... Ih, ele vai desistir Primeiro já deu ruim Primeiro já deu ruim É difícil, né? Ah, o cara... O outro fica no fogo, ela tá no Batman Ninguém vai fazer nada Incomun, mano Cara, literalmente foi isso Vamos morrer Vamos morrer Apertar o seu item Eu não O que tem, será? Mas nem tá coisa Quebrou Quebrou Perdendo Deixa eu pôr outro aqui Vamos sem que vai Vai, né? Vem, vem 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 pra cá A gente tem que fazer essas missão que a gente tem Quebrou Default Maze Quebrou Oh, mano Protonaut Corrente Praticado Maze Site Maze Fala Fala Você não tem ar super cheio, né? Não O seu tem que ser com ar F5 Hã? Eu já fiz, né? Não deixa assim, eu não sou bobo Depois que eu coloquei, que apareceu esse aqui Não tinha não, que eu tinha de tirar Vem Que ali? Amor Falei comigo Esse aqui não conseguiu, né? Ficou um pouco Foi Bem pouco Vamos tentar Porque mas tem que ver qual question a gente vai fazer, eu não sei Essa aí é qual? Eu Essa que vai agora Essa que é de boss Só boss Ah A gente precisa saber uma quest A gente vai fazer junto Só escolher Moda Já tá fecado outcome Não tem como Que da ficar Parada lá Olha lá Olha que que táả сразу Nossa, está lá em cima, velho. Muito lá em cima. Vai, velho. E aí você não desgasta, né? Acabou com essa explosão. E aí 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 Eu tinha que sair, mulher. Poxa. Eu tinha que sair em praia tão perto. É. o 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 trocar o 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 boa noite boa noite eu vou ter que dar um retorno é isso pode abrir esses baús que ganhou pode eu vou ter que fechar meu jogo e abrir de novo nossa eu vou abrir um ano a gente vai arrumando essa gema vai quebrando os itens lá talvez você não quebra eu eu quebro aquela hora eu tava você tá abrindo mais antes de organizar ah então eu vou organizar pode quebrar esse trem aqui pode esse é tudo ruim esse estranho aqui negativo tá vendo 3 esse aqui também esse aqui também é aquele lá não era o roxo mas não sei se ele usa deixa eu ver o que ele é armadura pesa o seu é golpe preventivo não pode quebrar se o meu ou causa do negócio o pode pode isso aqui isso aqui isso aqui pode abrir pode você pegou lá organizar organizar os itens é gema isso aqui o que eu ia fazer velho meu jogo esse aqui o que é esse aqui foi que eu peguei agora depois eu abro o meu jogo não é esse aqui tem que escolher qual que eu vou usar né qual qualquer um eu posso escolher não não sei se não usar agora não ai tá ocorrer um louco eu achei aqui execução pera que eu já vou ver que o meu trem que tá com um problema muito louco e aí chefe depois que eu mudei o som já era essas pedra aqui não abre não se guardar no baú depois pode também não essas aqui é dos itens você pode abrir essas aqui ou juntar a criar item é quem falou que era pra ver aí deixa eu ver tem que escolher qual então a primeira que é essa aqui você gasta as três né pode escolher uma de cada essa porque essa aqui é 30 vezes as outras é essa aqui você consegue pegar nos outros lugares tá então essa aqui é mais difícil é você pega uma décima uma décima dessa não tem segredo ah tá 90 mix qual dos qual dos dois que sai seu som de cá é é então põe propriedades vai no terceiro vai no best boost vai dar aplicar só que seu jogo vai ter que abrir de novo o meu mutou tudo aqui até o discord é isso aqui não não deixe agora eu não tô citando mais nada é vai ter que fechar sai discord e entra ai mas eu não sei mais que que é pra fazer não amor abrir isso aqui pode isso aqui é isso aqui é muito importante só que você precisa de 20 ai eu tenho que treino que você perguntou ontem essa ali é a obra mais nunca apertei disso é do lado do evento que você pegou pode abrir pode cadê meu jogo que não abre isso aqui e agora não 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 é é só eu mas que vai dar missão mas não acabei de fazer agora ele fica aí eu ligo tá direito é isso não deu deu coisa nova tá vendo agora da missão a desse aqui ó o que eu não fiz e agora vai tem que abrir depois isso depois o meu com base boa chequei só ficou bom e agora você deixa só as gemas tudo level 2 organiza e organiza isso pronto eu já organizei é tem que vai tudo deixar tem que tem uma extensão para deixar nível 3 é e pode ser que tomara que seja mais livre um dedo do strike acho que o meu já tá e eu já tá roxo e do lendário é isso mas eu tenho gema de um ainda posso tirar elas colocar dois pelo menos né eu vou quebrar já vou direto nos três mas tem muito mais que eu não sei o brilho todo eu não tô dizendo agora que eu acho olha tanto de gema vai tudo level 3 e aí eu vou tirar ela mas pode fazer de novo se eu fosse você não preocupava muito não mas vou para vasto aí e deixei dois aqui ó esse aqui é a mesma que essa mas essa tem que uma é mais você tirar essas asas mas posso você fazer um dia eu deixava tudo ele é um dia três preciso de fazer isso não é tira aquelas que você tem todas que você tem pera aí a testa está aqui para aí não pode pode tirar é até dois as azuis por exemplo são até dois e a gente são pode tirar é barato é importância essa tirar essa perto no dois ali em cima e que tira todos e muda ela põe de novo não não muda vamos dar não não se mudar depois você muda depois você muito importância sem zoeira não cada boas hoje que você faz você vai grupar um monte de coisa vai aí pode confundir rápido eu já confundi quase tudo põe no três aí eu deixei todas as minhas três não não só apertado um nível três ali e como é assim na tela ali não 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 tem na tela que tá aí nas as gemas embaixo ali tem nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 nível 6 tá vendo aí agora aperta a gente tem incisão entendi pronto agora você usa essas nível 3 tô beleza deixei 2.4 mala pode ser nível 4 também vai dependendo do time que você for conseguindo quer fazer mais bolsas aqui não você não tem tanto então por enquanto você é suporte né então faz o seguinte funde as de dano e fica com as as de cdr porque as de dano não é tão importante para você a gente as de cdr nível 3 que são as redondinhas essas daí você tira tira daí você pode tirar essas azuis elas são t2 elas dão metade só apertar com direito você pode tirar aí pode tirar aí essas nível 3 redondinha as azuis e as azuis que eu falo é o fundo essas laranja e você aperta com direito também que você equipa de novo isso aí tipo assim essas aqui não tem trem não tem nível de skill não né aí eu depois você troca é baratinho tá pode usar e no caso você tem 3 e essas de dano se você quiser usar para usar na causa de dano tudo bem mas como você é suporte você não vai usar tanto aí você funde elas porque às vezes ela pode vir de cooldown e essas daqui vão pôr lá e essas azuis aí você joga fora ou deixa guardado no baú e se você quiser usar as outras para preencher espaço pode usar também e a vocês tem um vip né e não e você não tem um vip então é oi aí oi não quer dar é porque essa é a mesma uma uma é o mesmo do meu mosquito para aumentar o down tá hoje em um pouco de novo tá moto desse pode ser que não é nem gás força e agora é oi 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 e não mas já creio que ele foi foi e nem cabelinho mano e depois tem que lá transferir aquele negócio que transfere gente se transferir essa fácil para esse que você quer é ela aleatória só duas aleatória porque uma vez eu fui transferindo só tava transferindo entre duas foi azar só é o aleator aleatório a não é e dá para deixar uma leve ao nove depois deixar esse que você quer dá mas eu recomendo vocês para o mundo não sei se tá 1370 deixa no cinco e no seis não precisa por nem sete por que você também esse esse strike é então é mais ou menos isso daí depois você quando você tiver tudo seis aí acho que você for drop você vou dropando você transforma em sete e vai tentando substituir por sempre para sete entendi porque na verdade nesse nível baixo assim até o cinco vale a pena no três não vale a pena você só vai gastar prata à toa e prata parece que é muito mas depois vai faltar bastante e quanto mais prata melhor então eu recomendo vocês tipo ir atrás da até mais ou menos então os cinco já dá para gastar uma prata que não é desperdício e deixa tudo sim primeiro esse best box aí no sol vocês gostaram disso oi o som fica igual o dela foi eu não sei não tentei não olha que você vê o som dela ou o meu ou não o som dela eu vi então vocês preferem assim oi eu não tenho muita preferência não mas dois preferem eu acho que eu pensei nem nem tem esse essa opção e é muito fácil isso aqui é os cara dá um compensa fazer isso aqui várias vezes isso aí é o coisa mais que compensa isso aí vem muita coisa né ganha aperta alt J vai na semanal aí pega se vai na segunda a você já pegou cara de novo a segunda festa essa aqui é de uma fidelidade essa aqui né é você já completou aí pega de parte ela também pega essa que dá oito lipstone pode pegar pronto para que terminar vocês vai entregar e vai ganhar essa recompensa dá para fazer essas duas aí dá para cada uma uma vez por semana vocês têm guild não vocês não têm guild e será bom vocês fazer com bagulho de aqui quer ver se quiser entrar na nossa de alto tem lá não sei se tem não tem não pior como tem tem que entrar na terceira de alto até não tem um líder se não falava é é bom vai precisar de um clãzinho é bom não vocês precisam vocês ganham muito recurso eu vou ver aqui qualquer um pouco se tiver vaga eu vou lá olha aí se tem duas vagas e aí você não dá dano aí os caras chegam de dar um ele ia dar um índice com as mortas eu estou tendo sorte direto então tem cuidado que às vezes você entra com os caras fracos também aí não dá de eu tô batalha é a gente é raro e aí 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 vai dar mais três amor mais três só vai deixar forte o personagem que não vai pegar muito vocês tem quantos bilhetes quatro cada um tem quatro é é da onde é manchar se não tudo cinco tudo quatro deve dar mas vale a pena vocês deixar só alguns quatro ou cinco algumas cinco do que todas quatro no caso dela ela foca o shield que ela rima e os debuff do boss no caso dela ali é o S se não me engano é o D, o S e o F e da debuff o debuff eu acho que é o S e o F se não me engano é que eu não sou paladinho o S e se ela tem que deixar um todo ela agora no seu o seu você não tem opção é os dois tigres o tigre para frente tigre para cabeça o próximo a sua tigre não é tigre não é verdade E aí você tendo quatro já você já dá uma boa você põe um pull down e é pronto esse cara é melhor vocês fazerem tudo que eu vou ensinar um negócio vocês que elas vai automático aí você não precisa estar fundindo pode sair pode sair pode pode eu vou ensinar vocês vai lá meu peticional não 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 abre não eu abri tá mas ó aperta aí aí você vai e aí você vai em esse ajuste aí no seu caso aí tá ajuste aí você checa esse checkbox e aqui essa caixinha aí você vai por ali põe nossa classe 3 onde tá nível 1 nível 2 nível 4 nível 5 não clica onde tá escrito nível 2 aí você escolher coloca nível 5 aí por exemplo ou 4 melhor 4 melhor 4 pronto agora põe aplicar e agora fecha aí também e vai abrindo as caixinhas você ver que vai começar e vai ser automático e pode abrir tudo tudo pode abrir e aí você vai deixar automático tudo até nível 4 ela vai juntar nível 3 até meu pai se eu não sabia não mesmo só que tipo assim como você abriu não vai acontecer isso mas as próximas vai acontecer é nível 4 é meu confunde aqui todos os nível 3 e agora se você fundir eu tomar seu é só um nível 4 nível 4 nível 3 e as ação de tudo o nível 3 não vale a pena mete nível 4 eu acho que bem mais junto vocês não precisa de tantos assim tipo é melhor você ter aquelas duas que o que é mais que você dá tá dando forte do que é deixei outros quatro mais equilibrado e olha é para as duas você chamou 3 vai tomar mais outra aí na cara daqui a pouco e eu eu falei vambora vai deixar tudo é ver o 5 aqui aí depois tem que ir lá e rodar com algumas skills que você tem fora tem que ver se vai trocar seus que o co-built que você quer porque essas gemas aí é só você completou aqui pode pode pegar o alto pode acertar quantas semanas dessa aqui semanal Oi você vindo é duas só o boss racha tudo o chão donjo eu não fazia nunca pegava estranho velho é assim esse essas recompensas do lado esquerdo vocês estão pegando né essas moedinhas ó no alto J tá vendo na esquerda ali ó mas tá vendo minha tela não 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 hoje vocês que eu tô vendo dela eu acho que não era o seu que eu tava não o meu nem tá ouvindo não eu tô vendo um celular do pessoal ah tá que eu tô vendo tá vendo tá vendo que tá escrito 26 pontos ali na esquerda eu tô vendo o seu mapa bem na esquerda mesmo em cima é roster missa 26 pontos e vai começar a fazer essas missa agora mas você não então mas semanalmente quando você fizer essas missão tá vendo aquelas medalhinha que tá brilhando ali ó aperta ali para você ver você vai coletar elas essas unas que eu vi aí essa que tá brilhando aperta ok quando você juntar 500 vai você inventar lá na terceira abinha lá onde tem uma bolinha vermelha lá tem 150 já quando tu fizer isso tudo tu vai ganhar não sei quantos vai ganhar 7000 ou 7500 eu não lembro então um item leve cada item leve é diferente você vai pegar e trocar para um baúzinho que cada baú se ele critar ele pode te dar 10 mil de gol se ele não critar e fizer normal te dá uns 2 mil se não me engano se eu não me engano já tá bom pra gente é você só tem esse personagem vocês tem out tem out então porque aquele é por conta que lá semanalmente por conta cada vez que você vai fazendo as unas você não sabia disso devia ter fedido no início do jogo então no início não dá tanto você não perdeu tanto assim mas ela é um recurso muito importante aí você tem que encher aquela barrinha toda ali então aquelas umas testes diárias para você fazer essas aqui é três por dias aí e a week é três por semana também tu pode fazer no caso você já fez já fizeram duas você fazer mais um já a data da week aí é da dele vocês escolhem uma aí e faz pode ser causa do anjo pode ser guardiã-reli só que ela toda quarta-feira reseta vocês tem que tomar cuidado para ver se vai dar tempo tem também o cubo vocês já fizeram cubo o cubo não o cubo a gente tem um ingresso aqui não sei se eu não lembro o cubo também tem a missãozinho lá só que o cubo é um pouco diferente ele pode falhar esse daí ele não tem como falhar mesmo se todo mundo morrer não vale o cubo se todo mundo morrer vai falhar aí depois não pode tentar de se todo mundo morrer já tinha que tirar é aí deu mas pedrinha eu recomendo vocês fazer a guardiã-reja da semanal guardiã-reja acho que é mais fácil tirando a do do bolso hoje é a guardiã-reja isso a semanal que é semanal da guardiã-reja não guardiã-reja que você já fez hoje tá mas já já é ela você não tem não preciso de ticket né não apertar o TJ bom vai arrumar essas a guardiã-reja vai vai quer ver a guardiã-reja a quarta e a quinta e a challenge ou não é normal não é essa é guardiã-reja é na normal sombra tão tão que essa que está escrito não vou mas eu posso pegar aqui e aí você vê que que é fácil mano eu não tenho deixa aí que que você tá falando pega que esse de baixo aí da guardiã-reja essa daí que dá lipstone a penúltima dessa seguir isso só pega aí só para você ver depois se você quiser se abandona aí fecha aí e aí cadê ela aí na sua lateral aí cadê aí você tem que coletar se não me engano é seis almas o seu tá se você conseguir retacado aperta o alto que vai lá em isso vai aí mesmo aperta aí pode apertar e falar a cada tá ligado aqueles que é o bagulho em verde o bagulho em verde lá em cima é que hoje seja pegou as arma dela tá ligado que é o bagulho em verde na cima ali tem três cada um daquele quando você fizer bicho uma vez vai contar duas almas aquela cash ali se eu não me engano é seis almas então se você fazer amanhã você já vai conseguir quatro almas, é facinho de fazer aquela semana tem que matar quatro vezes no caso aí você vai pegar duas almas por vezes que você matava e você vai ter que matar só três vezes você precisa da alma, daquela bolinha que cai depois que você mata você lembra? cada vez que você catar aquilo vai contar um aí você vai terminar os quests ah sim ou você pega a de caos dungeon também que é só matar mob lá dentro acho que uns 10 mil tem que matar pelo menos é por semana é por semana só que a semana é reseta na quarta-feira aperta alt j muito tempo se você quiser entrar na guild de alt é porque eu acho que só tem não, alt j alt j isso apertei meu negócio foi errado não sei vai na segunda água já tá né? não já tá já peguei essa peraí você vai pegar mais uma aqui pega essa aqui volta primeira alba penúltima essa isso hoje como vocês já fez a alma não tem como catar vai ter que sair pra cima várias várias eu vou ver o quadro agora é só arrumar essas pedras aí você acha que não é mais tentar uma um cubo? vocês podem tentar não tem problema mas pega a quest lá se vocês for tentar porque aí se vocês conseguirem você já fica livre do semanal o que é que tem que fazer lá? vocês tem que passar os andares lá funciona assim mas tem alguma mecânica? algo assim? tem várias salas que vai cada vez que você passa você vai com uma sala diferente aí vai ser o seguinte tem uma sala que você tem que matar os mob e tem uma sala que você tem que matar alguns bosses lá e tem uma sala que é tipo você fez aquela torre você tinha que esquivar uns bichinhos que explode tem umas salas assim também entendi é meio chatinho pra te falar a verdade mas não é nada de se você quiser pode pôr não tem problema é ficou duas iguais esse vai tirar a menor não essa não é a menor essa é de cooldown mas essa é cooldown você nem tem cooldown se você tem ela você vai tirar ela vai ficar com duas igual do mesmo jeito não vai adiantar nada você vai perder é os que tem uns triângulosinho é lá é dano ou dano o outro é com dano tem que ler aí eu tirei tudo é 12% essas duas é então aqui é isso é então é só isso nossa tem sorte nessa pedra lembra? as azuis você pode quebrar? não tem como ou você joga fora ou deixa guardado não sei pra que pode deixar guardado vai quebrar então vai quebrar então jogar fora eu quero quebrar estranho também não tem como quebrar não só você jogar fora ou se tiver jeito de jogar fora vendendo em algum NPC ah tem jeito de jogar fora tem jogar tudo fora não 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 essa não as azul as azul a gente não faça a cagada as bolinhas azul tem que ler você não faz as coisas sem ler as laranjas você não pode jogar fora as azuis tá então é só isso é só todas essas daí são T3 agora se vocês quiserem entrar na guild é bom porque vocês tem uns recursos a mais vocês vão apertar em esse atalho faltando alt u alt u isso aí vocês escrevem ali é é legion alt l-e-g-i-o-r alt isso alt com s ah ok vocês aplicam aí dá request só que a agora eu vou alt é alt isso aí vocês deixem request aí que amanhã eu amanhã eu vou só ficar melhor aceitar vocês agora o que você vai ter que fazer amor você vai ter que vir aqui ó no cristal e transformar eles nas skills que você quer mas isso vai adiantar nada nesse é que é baratinho então vocês não vão perder dinheiro os facos perder muita prata bem baratinho dá pra fazer mais um cubo quer fazer ou você já ou um boss só rapidinho é só rapidinho é que você já foi pra fazer mas que também tá longe do final de semana é de resultar o o dia mas às vezes você não drop na semana é bom você deixar pra outra semana você fazer aquela quest entendeu ah tá normalmente o pessoal faz isso mas tá longe ainda provavelmente vocês vão conseguir não é feito de uma vez não tem problema não isso aí cai cai até com a frequência o ruim que você faz a pé depois você troca aí ó eu vou ficar se encostando aí sendo pela aí quando eu deixar todos os level 6 aí eu vou criar outras level 6 o meu inventário pra depois trocar pelas level 6 aqui desculpa eu não entendi eu deixei todas as lamas level 6 beleza aí você vai aí você faz outra level outras 3 level 6 fora do seu inventário transforma ela em 7 no meu inventário no caso né isso essas que vamos supor se você conseguir completar level 6 que você estiver utilizando você esquece elas lá na hora que você conseguir uma level 7 do lado de fora aí você começa a trocar o amor esse gasto antes de qualquer abrir do seu porte você pode pôr a build de de dano é né a granja perda do direito é que perto não esse negócio se quiser espera se as esquilas carregar essa parte da cá que troca o dano é morrer tem que esperar o B que vai demorar com borra E não dá não, não dá. Mas também tem muito problema se ele faz. Ele vai desmatar do jeito rápido. Esses caras aqui não são tão fortes, não estão morrendo rápido. a rainha mais forte você sabe o que ele é muito cara eu sei acho que a maquinha mais 1400 a maga ele é 1.370 é fodeu a maguinha da conta de carregar 415 a maguinha é fodeu forte quando eu jogava com a maguinha não é 415 ela sobe isso aí não é tão rápido que eu sei que os caras lá mas ela sobe ainda mais se ela tiver com os três em grave ah velho tá zoando vixi pegou e aí e aí a pergunta aquelas as guardias reis estão fazendo qual o escorpião ainda não é fez os dois que tem que pode só que nós não tá no 370 a gente fez os dois lá da guardia rei os dois primeiros mas diariamente vocês não tá fazendo outro dia vocês tem que eu não sei a frequência que vocês jogam com ele você já tá fazendo o ingrexion já ou tá na crasene ingrexion na crasene é escorpião ingrexion é um dragão de fogo mas tem que matar os dois escorpião e o outro não é porque aquele por dia você tem que meio que tem duas entradas para você pegar uma recompensa valeu a pena você fazer todo dia é não a gente precisa fazer quando a gente joga aí não é muito bom fazer o escorpião não faz só o outro duas vezes o outro ele dá mais itens a raposa ele já vai dar um item que vai mudar ela lipstone vai ficar grande vai ser lipstone aí é só ela que o próximo nível e aí ela é de 370 até o 1500 e alguma coisa você vai usar ela e depois de 1500 ah ele muda para uma outra mas esqueci o nome dela eu não sei o nome é que a pequenininha é lipstone e depois é honor lipstone aí é sendo a great honor lipstone não morro não morro mas ainda não tem no jogo não no nosso ah tem nos coreia tem nos russos e por aí tá no 10 já vai dar vai dar para de apagar a mãozão não 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 tem aqui o vental da estica e maninha e e e e O que é que vai fazer? Ixi, achei, achei Ele é morto o que é isso aí não vai pegar bem o bicho a cabana mais dois é o que eu não vou ficar com essa bridge aqui dentro todo e aí depois só transferir lá na minha cor prata Essa filha é a gema? É. A gema é. É, fica preocupado em... Tipo, ah, tá level 4, eu vou transferir agora. Não, porque essa build que eu tô usando, eu vou trocar uma skill futuramente, deve. Não sei. Não, não tem certeza, não. Porque eu sou certo. Tá certo. Ah, não, acho que não. Acho que esse S aí, eu acho que tem algumas pessoas que não usam. Esse é o S. O que não usa é o E. O E? O E. O que é o E aí? É o pulo. É, também tem alguns build que não usa o E também não. Mas esse, o S também, tem um que eu vi que não usa também não. Mas é porque a outra lá, tem alguns caras que usam 3, é esteórico. E aí, eles não usam esse aqui, eu não fui no lugar do E. E ele... Usou explosãozinha, você fala? É. Mas é, no final das contas, eu acho que é gosto. Ué, eu fiz os testes e o cara não tá melhor agora. E aí, você abre tudo, viu, mano? Ainda dá isso aqui, ó. Deu mais duas, nível 4. É essa daí que você vai usar depois de 370, esse gordinho. É, tem um... Eu tô juntando. Aí, depois de você ir, você abrir isso e tudo, você vai arrumar sua gym e vai teleportar lá pra baixo e trocar pelos seus skills. Põe todos os level 4 lá, por favor. Fine, tá indo. Deixa, depois lá você troca, não tem problema não. Não, né? Põe a outra level 4 aí lá em cima também, não alguma. Ué, tem que tirar então alguma aqui. Põe uma level 3, é, tira uma 3, põe uma 4. Era só você pegar a 4 e jogar ela direto. Isso, agora vem aqui, onde é que eu tô? Aí, aqui, ó, você vai modificar essas skills para as que você usa. A minha, eu usava essa aqui, tá vendo essa skill aqui, ô, Jim? Ah, eu gosto, eu gosto. É que tem um alt. Ou até eu gosto. Só que o cooldown dela é muito alto. Aí, atrapalha eu encher meu história aqui skill. Agora, né? Ah, não é que isso é deathblow, né? Eu uso uma... Não, não tem certo. Eu acho que não usa. Eu podia pôr no lugar do E, só que o E, olha lá, é 9 segundos. Essa aqui, ó. O E, você tem que pensar o seguinte. Olha os segundos. Você tem que pensar que o E é uma mobilidade extra que seu boneco tem. Não, e eu não pus o pulo. O A que é mobilidade extra. Não pus o pulo. Olha aqui o E não é o pulo, não? Não, não tem pulo, hein? Ué. Será que é de 5 pontos? Tá vendo? Hum. É. É 25 segundos. O choque lá é 9 segundos. Então, tipo exemplo, eu enchi meus pontos, disse que eu ficava o tempo todo batendo. Se eu pôr essa aqui, tem hora que eu vou dar um monte de ataque básico. Ah, eu não sei se eu usei. A intenção do seu brilho é enxergar os que eu bater com aqueles dois. É, eu com a Ashe. Eu pus tudo que eu pus de consumir aqui. Eu pus, olha lá, esteoric. Teoric. Tudo. Você vai ter que... Você vai ter que pegar umas gemas, umas runas também de Wealth. Não se ir atrás. Vai dropando conforme você vai jogando. Eu não sei se eu troco, velho. Vou fazer o teste. Aí você vai mudando, amor. Parado. Fazer o quê? Vai trocar pelas skills que você usa. As que você não usa. Essa aí você não usa, por exemplo. Tem três dela ainda. Se eu desesperar, não. Se eu desesperar, é bom se eu trocar, vai. Ai, não uso. Aí pode trocar de novo? Duas vezes? Sim, pode. Ah, essa aqui eu uso. Essa aqui eu uso. Essa aí é o debuff no bonus, é bom. Ah, essa vai estar... Tá. Essa aqui eu uso. Essa aqui eu uso aqui de tempo. Não, mas... Essa daí até que era boa. Não precisava mudar, não. Mas já foi. Ah, tá. Não sei se é a mesma. Não, você não pode fazer isso não, cara. Não, mas não tem tanta coisa. A melhor é o shield. Tenta achar o shield. Ah, tá. Aquele shield que healer. A melhor coisa que você tem cooldown é naquele lá. Pode continuar. Ah, essa aqui eu tenho. Essa aqui é de dano, de dano. Vai estar... As três tá perfeita. Só essa daí que tá de cooldown, essa daí que você acabou de trocar, você troca ela de novo até vir o shield. Essa aqui? Isso. Tá. Hum, peguei cooldown do raio, velho. Que sorte. Hum, essa aqui eu não tenho não. Essa daí também é boa, mas o shield é melhor ainda. Apesar que tá no 4, não precisa mexer não, tá bom, assim, não vai fazer tanta diferença, né? Ah. Essa daí já tá boa. Ah, essa aqui eu não tenho. Essa aqui, ah, é de dano. É de dano. Você só tem... Essa daí é de cooldown, é de espadinha azul. É, essa daí troca ela. Ai, vou deixar. Vou trocar o apper daquela lá pra testar. Vou trocar aqui a build. E aí, você tem duas repetidas. Essa daí, a última de baixo, com aquela lá de cima, é repetida. Então, se você quiser trocar, apesar que é 3, você que sabe. Não sei se vai roletar. Essa aqui, não é? Aí já é meio pessoal. Não, não. Essa daí, uma é 3 e a outra é de dano. A pizzazinha aí é de dano. Criamos. É de dano. É dano. Essa aqui é de dano. É. E essa aqui? Ah, essa aqui é 2. Uhum. É bom de 4 pra cima, na verdade. É. Tá, então... Essa aqui eu tenho... O ideal é vocês começarem a investir esses negócios de trocar o coisa aí, quando tiver no nível 5. Aí no nível 5 a diferença já é melhorzinha. É. Mas aqui, deixa assim, então? Deixa assim aí, na hora que você juntar mais. Se tiver nível 4 que você não usa, aqui ó, essa aqui você não usa, só que é de dano, né? Ou de tempo. É de dano. No caso dela, a maioria... Você vai focar nas pedras mais... Tudo que é pedra. A pedra, quando você quebra, vem de diferente, né? Você vai focar mais cooldown. Mas troca essa aí pra ver. Vai trocar. Ela é aterrando. Pode vir de dano, pode vir de cooldown. Não tem mais aqui. Não tem mais aqui. Troca. Usa. Aí ó, e essa aqui dá dano ainda, você pegou a punha que dá mais 12% de dano. Pode deixar ela agora. É, agora os dois ali, vamos pensar em mudar mais as quatro. Beleza, então tá pronto. Ah, as luzes é de tempo? É. É, aí você pode trocar. As luzes é de tempo. Antes de você testar, você aperta essa aqui, aí você vai só confirmar lá, se tá acontecendo isso mesmo. Vai descer. Esse aqui é de dano. Esse aqui é de tempo. Então, não tem luz de tempo aí não. Mas lá tem. Aqui. Ah, precisa inventar. Tem uma level 3 de tempo aí? Eu acho. Não, não. É o dano, olha a outra lá, level 3. É de dano, não é. Não, não precisa olhar. Você tá olhando coisa que é de dano, você tá falando que é de tempo? Tô falando daqui, daqui. Então, olha lá na 3. Aí, ó. É tempo, eu tô te falando. Aí, o que você vai fazer? Apertar o P. Aperta o P. Então, tá pedindo-se olhar essa. Vai tirar uma aí que você não usa. Pega uma daqui e muda. Aí, põe ela. Agora, você vai lá. Ah lá, tá vendo? Cadê? Era pra estar a 3 de tempo aí também. Depois, é o que eu te falei. Ok, irmão. Aí, ó. Aí, tá vendo que deu aqui? Você viu que tem 2 skills? Aí, você vai trocar essa skill lá por outra de tempo. O negócio é o cooldown. E você tem que vir no patch. Ah, você vai ter que vir bem aqui, amor. Bem nesse patch aqui, viu, amor? Tá, peraí. Especialização, crítico. Ah, acho que eu tenho essa aqui. Não lembro. Ué, eu tenho essa aqui. Nem tava lembrando. Ah, ah. Não é, não. Essa aqui é ira. Conseguiu lá mexer? Qualquer hora que você tava trocando. É, tem. Essa aí você não tem, não? Tem? Tem. É a mesma. É essa mesmo. Deu certo, então? Deu. Então, deu uma aí, que bom. A gente vai tentar fazer o cubo. O cubo é difícil. Vai, aí ele falou pra gente pegar a missão antes. Você vai apertar. Vem lá no patch, amor, rápido. Quando seu mapa vai ter um cachorrinho. Aperta aí. Vem nesse cachorrinho aqui, ó. Vou tentar pôr o cubo aqui. Você tem esse aqui, não tem? Deixa eu ver. Pode pôr. Pode pôr. Vai lá primeiro. Vai lá. Vou pôr aqui. Que coisa você não aceita. Coitadinho. Aqui lá você foi colocando negócio de cooldown também. Seu pet tá crítico. Você não faz nada com crítico. Uhum. E ó, vai aí. Vai esse coelho. Aí você tá usando esse. Tá usando aquilo ali, né? Uai, acho que sim. É, é invocado. Qual que você quer usar? Escolhe o que você quer usar. Então clica pro coelhinho direito. Out P. Isso ali. Clica no coelho. Pronto. Invocar. Eu? Não sei. É, invocado. Aí conversa aí com o NPC. Vai no coelhinho. Coloque ele lá. Aí você vai trocar esse aqui, ó. Isso. Debaixo. Não aceita engano. Aí você vai colocar... Rapidez. Isso aqui. Isso. Cambiando. Agora ele vai te dar rapidez, entendeu? Entendeu? É, não sei. O personagem é de rapidez. É preciso que você... Stack skill toda hora. Pra você não ficar andando. Só stack skill. Oi, a gente veio aqui. Ixi, muda a build, hein? Tocou outra build aqui. Tocou outra build aqui. Tocou outra build aqui. Aperte alt jota. E é esse cubo aqui ou outro? Cubo. Os dois... Cadê? É o... Na segunda página, a outra. É essa ou a outra? Vocês escolhem qual que você tem. Acho que a outra é melhor. A da página 1 é melhor. É, essa ideia é melhor. Porque aquela pedra é inútil. Pega o primeiro aqui, da primeira página. Aceita. Vocês ganham mais prata, pelo menos. Beleza. Arrumou aí? Tá de suporte? Bora. Vou tentar auxiliar você. Small tire, Amanda. Vê, ó. Tá vendo na direita e em cima? Tá escrito em vermelho. Quando tiver em vermelho, é um tipo de debuff ou alguma coisa. Ah, então na função a gente vai sofrer. Já tem que pôr. Já tem que pôr. Já tem que não morrer. Nem tomar dano, viu? É, esse daí seu HP não regenera. Naturalmente. Ele não tem um regen natural. Mano, eu tô de primitive ataque. Não tem importância. Não tem importância. Até bom aí. Porque você sempre vai critar. E a maioria das vezes esses bichinhos. Não, primitive ataque tá azul. O que é importante, né? Isso aí você vai dar, eu acho que, dano. Então, fala alguma coisa. Não é picante. Primitive ataque é o porcentagem maior no primeiro dano. Não, não. Tô falando do buff da sala. Na direita ali, ó. Ah. Quando é amarela, eu vou colocar um doce bom. Se eu me engano, não é. Os verdes também é um doce. Bem-vindo, imune ao dano. A gente tá imune a dano. É, eu vou roubar a ta parando. E eu não morro. Agora. Vai ficar forte, hein, amor. Vai começar. Ação. É o máximo. Vai aumentar em 100%. É. E aí as missão de cada sala tá ali debaixo do stage 3 tá escrito ali ó tá vendo na esquerda não tem como eu trocar minha habilidade aqui não não tem só lá no começo vamos chegar bons aqui eu acho que o marretão aí parece que eu não falo aqui tá com arma mais dezenove numa dezenove é dezoito acho que é dezoito que eu cheguei mas é um boss ia morrer não o cara é bem fortinho os andares daí vai variar dependendo do tempo que vocês passarem a cada sala quanto mais pontos ganhar menos andar vocês vai subir quanto o que menos ponto quanto mais e menos tempo vocês passar a sala tá vendo tem um tempo ali quanto a ligância vai ter um segundo quanto menos tempo que vocês gastar em cada sala vocês vai ganhar mais pontos aí a hora que esse baúzinho alcançar o máximo tipo baú verde alguma coisa não lembra aí é que tem que chegar no máximo aí a sala vai parar Essas salas aí são mais um dos quando ali onde tá escrito stage 6 embaixo tivesse survival aí sim o que tem essa a sala aqui que é que é que é ruim e tu vai 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 então os bichinhos vai explodir da rede fioz e apareceu o cara eu tô com nenhum espírito de movimento e eu vai ter esses jogadores que eram falando que eles que eu já ficava e acho que eu já fiz isso que eu vejo mesmo é que eu não sei se eu não sei o que eu nem sei se eu também tem a隊 é a sala do tesouro você já sabe o tio agora tem que ser enfim lá tem que ser o que é ou às vezes pode pegar uma recompensa o Engrave que valeu muito dinheiro tem posto primitivo e ataque também e ela é bom se ela gilasse caso tivesse gente bem fraquinha porque aí ela é que aí você não dá para usar o spot a normal tem que ser aquele spot verde então é bom ela rilar aí eu acho que já tem o marretão para dar dano ele é tão acima do que foi não é que eu falei assim é bom ela rilar porque já tem um cara da marreta bem acima do item leve então vocês não tem esse tecnicamente vocês não precisam de dano a nossa o cara ali é forte mesmo a arma dela tanto que brilha vai ser um boy a gente vai ficar forte aqui oi 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 se o time tiver perdendo vida você não pode usar com o time cheio eu né entendeu é vai vai". Anna Conradinhos show e eu não pode usar issoictions en luck time keluar aos seus pais e aí começa a procurar a equipe içe no need glove Achei que era a defesa, achei que eles ganhavam a defesa. Acho que não é um ataque de força, não tem que ler. Eu acho que é defesa. Tá movendo mais rápido nessa aqui. Eu tenho que apontar 50% de speed. Esse aqui vai tech stage. Então, às vezes pode ser quando é rápido, já com uns 13, 14, 15, quando demora uns de jogo. Temos ativamente do jogo. Esse é o contrário. Quanto mais rápido, ser mais. Quando tem os ativos do jogo, você chegar no 99, você ganha um título, alguma coisa assim. Cudown, esse é bom. Cudown, menos 50%. Não lembro, acho que no próximo baú você já saiu. Não tem nem que cudown direito agora. Já que foi, já com 14, foi bem rápido. Tá, vamos ver o que é que não ajuda a ganhar de fazer isso aqui, hein, mano. Tá, a recompensa daí não é tão boa feita do lado cubo não, tá? Ele quer do cubo não, a do boss rush é bem diferente. Pode sair? Pode, pode. Não esquece de pegar cash também. De entregar. Ah, é bom que deu certo. A gente só tinha um ticket desse cubo. Deu um pouco, né? Deu parte de cair com cara forte. Agora, aquela missão que vocês pegou, que eu falei pra você pegar lá do Guardian, você abandona ela ou deixa aí que semana que vem ela reseta e dá pra só fazer esse aqui. Agora, vamos ver o que que nós ganhou. Cadê os itens? Esse baú aqui, né? É esse baú. Se você apertar... Não, livro? Tá doido? Eu quero livro dourado. Esse aqui pode usar sempre, né? Pode ser de ruxo a coisa, isso aí pode. Sempre pode usar. Esse aqui também? Também. Vem um livro. Dourado. Esse aqui é o... Contender. Contender, né? Olha lá, viu, que os livros que eu tenho, porque eu tenho livro aqui pra pegar, só que o livro que eu tenho pra pegar aqui é de claro... Não, esse aqui não tem vindo, não. Pode abrir aqui o livro dourado ou não? É. Pode. E esse rosa? Poxa. Pode tentar usar, mas você pode guardar lá no baú. Nossa, que diabo, tá? Esse aqui não. Pode usar. Agora você vai lá pro seu baú. Olha o que que tem pra fazer aqui agora. Ah, quase tudo a gente já fez. Tem Charles Dungeon. Fazer mais uma vez. Você já fez esse diário? Esse diário eu fiz uma. Apertar o tijolo. A gente tem nem uma missão roxa pra fazer, gente. Não, não, não. É que pra contar esses pontos que eu falei pra vocês ganharem o dinheiro, vocês têm que fazer diário. Eu vou ensinar umas legais pra vocês, mas é bem fácil. Deixa eu favoritar elas. Eu já favoritei só uma, eu acho. É só essa. Não precisa agora não, meu. Vocês querem umas missões diárias? Vai no baú aqui, Alves. Eu acho que eu vou falar que você é pra guardar ou não. Se você quiser eu ensino umas missões bem facinhas, que é tipo, dar um recurso bom e vocês fazem um minutinho. Eu vou salvar as que você me mostra. Tá. Vocês não tem VIP, né? Pra guardar isso. Não. Aí. Você guardou essas duas, né? É... Ela tá com duas poções ali, que eu não entendo. É hoje. Deixa eu ver, peraí. Livro pra guardar. Isso aqui, tá vendo? Você pega isso aqui. Vou pegar e jogar aqui. Opa! Essa aqui não pode. Ah tá. Fiz na errada. Aperta alt com o botão direito que vai direto. Você deixa o alt apertado. Essa não pode. Essa daí é... Ah tá. Isso aqui se pode quebrar então. Vou vender. Também. Não sei onde é que você pegou isso. Isso aqui. Isso aqui se pode quebrar. Não, depois vem gente. Não. A lipstone azul também vocês não precisam. Nem a verde. Essa daí só que isso aí não dá pra quebrar. Tem que jogar fora também. Essa aqui também não dá não? Não. Não sei onde é que eu pego isso aqui. A azul também. Ah, azul dá? Não. Tô falando. Não vai usar, tá? Ah tá. Não vai usar. Aqui dá. É, depois o resto é vender e quebrar. Esquisa aqui. A gente tem uns negócios de missão diária, mas não completar missão diária. Direto, sabe? Isso aí deixa guardado por enquanto. Esse trem de completar missão diária é direto? É direto, só que tipo assim, tem umas missão diária que às vezes você tem que fazer pra pegar skill point. E elas são muito chatas. Aí você usa nessas mais chatinhas. É bom você deixar guardado. Esses pozinhos também, esse pozinho azul aí, ó. O meu ou dela? Eu acho que é o pozinho dela. Pozinho azul? É, isso. Isso daí você... Tem três, mas pode jogar fora. Isso daí... Mas depois a gente vai vender isso aí. Pode deixar... É, depois pode vender. Esse do lado aí direito, essa escama, você já pode quebrar porque você tá meio 370, não tá? Mas dá pra vender também. Já. Não, só quebrar porque ela vira aquele pozinho. Ah, mesmo. Quebrar. Ah, então quebra. É, por hora é só. Não tem muito o que falar. Isso, só quebrar, vai usar a vaga. Quebrar também, pra não esquecer. Você já fez o Oreja essa semana? Quisinho, o normal, né? O normal. Não, então, é que a vaga ou é pro normal ou é pro hard, não tem como fazer os dois. É... Então é só semana que vem, Igor. Mas dá pra você fazer o Argus. O Argus é que tu. Vai ter esses dois aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver como dela. O... Os dois de Oreja que a gente fez. Você já fez, né, então, o hard, dá pra fazer só um ovo. É, só semana que vem. Mas dá pra vocês fazer o Argus, volta aí. Não, fecha esse daí. Vai, Crédito, você vai isso agora? Olha o inimigo. Dá pra fazer o quê? O que que você quer? Fecha aí, fecha. Aí... Ali, ó, você tem que liberar ele, fazer aquela missão, ó. É, o terceiro da direita. Esse é Abissal Ride. Tá escrito ali. Qual a missão que é essa? Não tem ela, tem? É, eu aguento até a guia, Jay. Você tem que achar ela aí, ó. O nome dela é Abissal Ride Unlockade. Tá escrito. Vamos ter que pegar mil 370 pra liberar. Tem. Ah, isso não tá. A gente sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar o quê? Pegar... Do abismo desbloqueado. Eu acho. Ela desbloqueou. Ela tem, ó. Assalto do abismo. Assalto, né? Assalto do abismo. Isso é um conteúdo que você faz no 1370. Ele tem três portões. No 1370, você vai fazer só um. Só que, se você tiver amigo pra carregar, você dá conta de fazer os três. Ou você paga pra alguém carregar, ou você faz com alguém que vai com você carregando. Ou você faz só o portão também. Vai depender de você. Deixa eu... Olha aqui na tela, o Jimi. Me fala quais são as quest lá que você falou que eu devo marcar pra gente fazer. Alt J. Aí você vai pôr ali local, ali location. Checa ali. A bolinha do lado. Checa a bolinha. Agora põe pra escrever, aí você vai puxar um chai. Põe pra pesquisar. Ah, você não fez ela. Você não tem liberado. Ixi, aí complicou. Então, põe itens ali de novo. Põe, escrevi. Põe itens e põe. Apaga aí. E põe lipstone. Vamos ver o que que você tem. Por que eu não liberei? É porque... Quando você passou pelos mapas, você foi fazendo aquelas casts roxas que tinha pelo mapa, ou azul, amarela, aliás. Amarela. Amarela, não. Então, aquelas casts amarela, é bom você ir lá e fazer porque ela vai liberando. Hum. Entendeu? Agora aí foi um pouco mais complicado porque vai na segunda página aí. Não, não, não. Naquele mesmo daily ali, lá embaixo, vai pra segunda página. O pior é que você... Você não tem nenhuma que eu sei fazer. Essas aí eu não sei fazer. Pra eu te ajudar nisso, você tinha que ir lá. Mas pra você completar essas semanais, vai ser difícil. Essa aqui é a Anika. Eu recomendo você encher um chá ele feito e fazer umas casts lá, velho. Aquelas amarelas. Eu recomendo muito forte. Mas, por exemplo, essa Payton aí é fácil de fazer, ó, a primeira de cima é fácil de fazer. Essa aqui? Hum. Que é você pega o seu navio, vai até o navio e fala com... Se eu não me engano, você tem que tocar uma musiquinha em três lugares diferentes. Não é. Mas, você não... Agora ficou... Agora ficou... A da Black Fang também é bem fácil. É só você registrar na ilha e ir com o Bifrost lá, com o Teleporte. Mas se você está favoritada... Eu tenho de sobra. Oi? Se você tem pistone, eu tenho de sobra. É que, tipo assim, por mais que você tenha de sobra agora, depois elas vão faltar de qualquer jeito. E, tipo, todo mundo faz essas casts diárias que só tem três por dia. Tem algumas aqui que... Que elas... Como é que eu te falo? Elas não... Elas têm tempo. Elas não ficam liberadas lá na ilha algumas. Então, por isso que eu falei, era bom você ir para a Xunshara e fazer lá, porque elas são muito facinhas de você fazer diariamente. Você vai perder um tempo para liberar ela. Mas depois você vai ser bem recompensado. Mas você vai de você. Eu não perdi as duas, Xunshara. Essa que você faz, que você checou como favorita aí, ela não é muito difícil também não, essa Black Fang aí. Ela é bem facinha de fazer. Eu estou falando isso porque... Mas ela tem tempo, não tem não? Não é? Quando você vai lá, tipo, de 15 em 15 minutos nasce o boss. Aí você tem que marcar meio que o tempo que ele nasce para fazer ela. É chato por causa disso. É que eu já desliguei o jogo. Se não eu te mostrasse de Xunshara o quão fácil que é, velho. É só se matar 50 mob em qualquer lugar do mapa que você termina. Não é muito fácil. Não, que boa. Mas pra isso você ia ter que perder um tempo. Agora a gente podia pegar, fazer as quests roxas eu e ela. E... E... Eu recomendo cês dois e cês dois de fazer. É em... Xunshara. Quer ver? E é bem facinho que é no primeiro mapa de Xunshara. Por que vocês não vão lá? Eu ajudo cês, não é? Não, aqui ó, aí tá. Aí a gente tava... Eu tava pensando negócio das skills também só ganhar skill point. Como é que é que é negócio que há de pesquisar? É em... Skill point que chama? Esse primeiro aí. Skill point que pode chamar. Só que aqui não fala, né? Fala. É isso. Aí cê tem que fazer essa cache em Lake Silver e será o quê? Retourne trip. Giant Hearts. Pericalagem. Tem muito ponto, velho. de skill? Tem. E esses daí são uns fáceis. Têm uns bem difícil ainda. Esse de Giant Hearts, por exemplo, que tem aí, ó. Esse acabou que cê acabou de apertar. Cê tem que juntar o coração de gigante, que é bem chatinho. Esse aí é um aceste de awakening. O que é isso aí, Julinho? Tem um site aqui, velho, que eu tinha uns dos skill point. Tem, tem. No Max Roll, mostra assim. Mas o que eu recomendo mesmo pra vocês fazer diariamente. Eu não lembro onde é que tava. Aliás, semanalmente essa é a recompensa do Alt-J que eu falei pra vocês aí. E esse negócio é muito bom porque às vezes cê pode dar sorte de vir em 10 mil de ouro grátis. Se cê fazer nenhum esforço. Aqui, aqui fala tudo, ó. Disque o point. Colecionáveis que esse aqui tem aqui. na torre tem na missão de aventura e tome missões. Esse aqui vai andar 20. Isso é a torre. Usou o tomo da aventura, West Lutera 70, Norte Vermes, Sunshare. Nossa, Sunshare. Dá pra gente lá fazer as missões amarelas lá. É só 50%, né? Tá bem, é facinho. Não, esses daí são os fáceis de pegar. Bem fácil. Se vocês quiserem. Missões, São Rondel, West Lutera, Nica. A gente tá onde? Ó, agora vocês estão em Norte Vermes. Norte Vermes. O último mapa que vocês foi é Púnica. Agora vocês estão em Norte Vermes. Tem o West Lutera, Nica, Sunshare. Pega o navio pra Sunshare lá. Vai melhor fazer isso aqui. Sunshare, vamos pra Sunshare. ver, irmão. Vamos. Viajei. Onde que é? Aperta a M. Vai lá pro porto. O ruim é fazer aqui esse negócio que tem que matar um bicho certo do mapa, tem que fazer um monte de negocinho pra dar os 70%, fazer as dunjons, né? e o fora é o monte de missão roxa que a gente tem a gente tem que fazer só. Oi? O tanto de missão roxa aqui que eu e ela tinha que fazer, ó. Dele. As roxas é mais um guia, não precisa tanto fazer, não. Mas libera coisa. Eu não sei, não lembro. Há muito tempo. É, é bom fazer porque tem umas recompensas. Mas esse que eu tô ensinando é mais um... quando o jogo... quando você... você meio que está ali, o jogo pra você ficar fazendo. Ai, eu aí, ó. Ai, ó. Mesmo daqui, ó. Agora... É o N. Sou o Shari aqui, as falas que tem, ó. Sou o Shari. Pra onde a gente vai? E a 50 vai dar uma... esse tipo ótico. O que a gente tem que fazer se estranhando. Ela não pegou mapa nenhum. Não, mas se engano, o porcento é facinho. É só vocês matarem aqueles... os monstros ali em cima, tá vendo? O monster. Você completou aqui lá, quase que tu já pega. A gente olha lá no mapa. É, é... Aí tem que vir aqui, ó. E fazer as amarelas de lá. Você falou elas lá também, né? Então, as amarelas... Aperta aí, menino. Só pra eu ver como é que tá o... Não tem missão nenhuma. Não, peraí. Vai no primeiro mapa. Ah, não. Aqui tem. O Ice tem. Tem esse aqui na sua. Tem essa amarela. Tem essa amarela. Tem essa amarela. Tem. Ó, ó. Não. É importante vocês fazerem, mas a missão amarela não ponta pro 50%, não. Mas é importante vocês fazerem. se você completar todas aqui, não? Uma delas. É só duas caches. Mas quais eu não sei. Às vezes pode ser tipo assim. Ela libera depois de você fazer todas as amarelas. Eu não vou falar o que é, porque eu realmente não sei. Mas é, você falou pra eu fazer as amarelas aqui pra liberar, não foi? É, foi. Aperta a M. Qual é o primeiro mapa aqui? O que é o mapa é esse sentamento. Ah, você já tem um ali na... Lá dentro da base. Deixa eu te ensinar outro negócio. Eu não sei se ela tem essa, velho. Porque o dela tá... É dele. Ela não tem uma cita. Talvez você começou a missão e ela não começou. Mas qualquer forma, deixa eu te ensinar um último negocinho. Que é rapidinho. Deixa eu olhar. Que é o estranho. Não, então. Ah, as suas amarelas tá ali. Eu tô pra ver. Eu não tenho a ser, não. Essa é essa aqui, é o... Deixa eu ver. Aqui. Não, nem tem. Vai, cadê ela? Ela nem tá mostrando aqui. Aqui, ó. Jornal da... Black of... Não tem Jornal da... Não tem Jornal da... Não tem Jornal da... Arcésia. Arqueza, tá em Arcésia. Vê se tem. Você tem ela sim. Sabe lá em cima, em Arquéza. Aí ó... é essa aí tá liguei porra não, não é essa aqui não não é essa não eu vejo que viagem é aventura mas não é essa não vai lá na CNPC é aventura vai lá na CNPC oi Bruno deixa eu te ensinar outro negocinho aqui já que você quer ir atrás de ponto skill também fecha aí rapidinho apertar o tijolo de novo aí você vai na terceira água agora você vai pôr aí na área de pesquisa tu vai pôr Giant Heart ou só coloca Giant ou só Heart que já vai acontecer que? não não coloca Heart mesmo Heart 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 de coração em inglês ah Heart não era pra sair eu puse errado aí ó esses dois Giant e Heart você vai ter que pegar depois você vai ter que pegar depois coloca Skill Potion também vai sair seu jogo agora aperta aí põe pra pesquisar tá vendo ó aperta na lupinha ó essas Casts aí não tá avaliada pra você essas Casts amarela não não as daí em específico vai liberar pra você pegar essas Casts diárias aí entendeu? aí você vai ganhar Skill Potion aperta na setinha pro lado ali vai aperta de novo ah lá Skill Potion também é um jeito de você ganhar Skill Potion também só que você vai ter que fazer as Casts amarela desse respectivo mapa aí que eu não sei qual que é você vai ter que pesquisar porque eu não lembro também mas eu recomendo ir passo a passo você não entregou o trem não? não dá eu tenho que ficar daquele cara daquele jeito como que eu não faço pra ficar igual aquele cara usou o trem bom gente eu vou dormir aqui já tá tarde gente ó valeu viu Jim não deu pra vocês aí perdão se eu não podia ajudar não ajudou demais que está doido muito valeu você vai entender até mais valeu valeu você é um bazar dos outros você pode usar doando bolsa de missiones o que que eu vou ter que fazer pra me transformar? como não você conseguiu não então vamos vai eu vou usar aquele trem lá se eu for pra outro lugar eu volto se eu for pra outro lugar eu volto eu acho que é isso vou ver se não for eu volto é música transformei como que eu vou transformar ele tinha transformado aquela hora você lembra? hum eu vou falar pra você não fazer você tirou aí agora eu não sei não vai ter que cancelar a missão fazer de novo abandonar é 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 tem é é é depois você faz isso que eu quero fazer essa aqui ó jornada não sei que você não pegou essa aqui ó como é que chama e não lá do mapa seu deixa o mouse lá e essa aqui não é possível que você não fez aí a tem uma sensação que é diferente a gente não sabia não e isso aí é que te colher o nome essa aqui nem sendo é que pega acho que ela pega lá no E aí eu tinha senão me tira e não tenho mesmo de pegar matar mas não tem não então vamos fazer as que dá depois eu aperta em mim vão teleportar e da primeira cidade guia e eu vi que igual não é vai e aí peça raiz aqui a nossa não tem missão perna vai não e se você não tem missão amarela eu não tenho a marcado eu acho não que para pegar essas missão aqui ó é que não tá vendo que nenhuma marcado nada veio aí é que vai pegar você vai fazer não é que eu quero o meu Deus de fodeu e aí o personagem seu foi que eu vou que eu vou fazer negócio não é e aí oi só seu principal oi e agora oi e agora oi e agora é para ter né é para ter aí fodeu para ver o mapa que não está aí fodeu bonito não foi pouco não e a vista daqui nós pegou lá no meio da cidade e ali para o meio aqui ó para cá vai morrer você vai ter que tem outro é o seu que eu tenho que você não tem aqui né não sei cá onde é que eu tô te falando depois não é que você viu ó E aí e se você não vai ter missão amarela velho o oxe E aí E aí E aí E aí que três é o emberar a próxima Bell Tower o de Bell Tower e pois é virgens aqui tem esses bichos e esse aqui é inglês em diante um pote rádio pois a gente pega e a gente vai ter que ele matar o bicho vem e eu morro e o amor fodeu as amarela não tem peixar acho que vai ter só sua dead blade vai ter amarela né e você não fez alguma coisa inicial e para aparecer amarela eu não sei não fodeu hoje eu tenho que olhar com ele e perguntar os meninos e aí o que é o que é esse eu tô e já tem o cadê um eu vou próximo e esse foi de antiporte orfo robert limbar e o que é esse bicho que esse cara pode vir aqui em baixo eu acho que dá para teleportar não desce lá no pé vem 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 e o que dá para o gato e aceitar o cara já não aceita vem cá mata que é bicho vem cá é um bicho por aqui ó caça vem a galera que é o livro é por isso que é bom ficar matando também eu ganhei já usei já deu já usou já aí tem outra ali ó ali no meio eu não tenho velho eu não vi se deu livrinho eu não sei deu e só depois que você que aparece o livro na cabeça vai no i usa lá para aparecer não é em cima aí ó não quando você mata o bicho tem que dar livrinho não quando você usa mas é quando você usou que apareceu você não tem que usar tem que aparecer quando você mata e não quando você usa e eu não sei se nem mata o outro acho que qualquer confira aqui eu o gigante cristal construction para ver se a gente matou vai ter que voltar eu falei que não deu o que a gente que está construindo para voltar hoje que é lá onde é que vai estar não deu é mas não tem nenhum bicho que vai não encaixar tem esse trem amarelo na cabeça eu vou colocando aqui ó te mostrando aqui ó marcando aqui e aqui é mas ela é lá embaixo é lá embaixo por causa eu tô na missão de tempo aqui ó que apareceu para mim fazer e vai se ficando amploado é errado vai lá onde que eu mostrei você veio para o caminho errado aqui ó já achei cara matar eu não vou aceitar não vou aceitar não deu negócio a cabeça dele aceitar pode Ah eu tô perguntando se não ia dar não eu já matei ali deu para nós dois a dar acho que a gente ia para de um canto eu sei no outro na parte que completa você vai no um eu vou no outro entendeu como faz um e tá sem a bombinha de pássaro você gastou tudo o que te passa a granada que ela já sei não guardei você vai não sei não tirei tirei para mim não tem que deixar e aí eu tava usando eu guardei de alguém fora eu vou fora não inventário né não depois vou pegar que lá precisa causar aqui mas os outros amigos não pode usar ué pode não tipo você pode usar outro pode pode mas todo mundo pensar igual você ninguém vai usar a gente na hora que ninguém vai ter e aí e esse aqui é equilibrado é todo mundo mesmo item tem ninguém forte ninguém fraco não para ficar de lado amor e na frente você está de lado eu estou na frente até o gai na frente não para dar um bicho a pessoa tem que ficar na frente no final para ele cair quando ele ficar azul tá na frente você tem que estar na frente de lado e atrás não funciona então eu falei que estava de lado não tá sei lá então alguém me roubou que eu apertei que é bem na hora e não sei falar para você usar fazer isso e cair ou e e isto preso e como assim eu tomo 810 E aí e caiu tudo em que dá uma a forma não fui dando um pouco dano meu amor o neto de 60.000 o que é 60 Rosário de novo E aí é mas tipo assim era para dar mais que dá mais que são isso aí eu tô dando certeza para dar melhão aqui peguei essas ordens aí a ordem de força pode e aí caiu bem na hora e já pegou a gente tá querendo tomar um V em a mão dois Paladino fodeu os dois estão usando meu Deus e não não deu E aí vai ter muita vida amor muito assim você vai ter que dar um jeito de não perder tanta vida assim e a gente tem e a pessoa vai passar direto também tem isso o Jesus de novo o que já usou x de novo Nossa, Deus. Eu acho que bateu. Às vezes o X ele é esmaiado. Deixa eu mudar o braço. Caralho, eu caí. Ai, de novo. Ai, sai. Moça, eu tenho muita vida sem se evitar. Ai, neguei. Ai, que agonia. Tudo escutado, tudo pegando. Eu também. Como é que eu traqueado, hein? Deixa eu chegar um pouquinho. Vai, vai, vai. Não usa a função, não? Aham. Vou usar. Aí o cara aguarda o paladinho que fala nada pra ele que tá jogando toda hora. Ai, cara. Ele não tá sem nada. E o cego, hein? O cego, hein? O cego, hein? Mano, nunca tá dando crítico, meu. O cego. O cego. O cego. O cego. Invencível. O que que eu tenho lá na base? Vou ter que usar, ninguém vai usar. Que se uma ele foi lá em baixo e voltou velho, você tá perdido, pensa que eu estava lá. Qual o nome dele, Ying, Yang, Yang? Ying, Yang, Yang. Nome estranho, aí ó, eu, oi, ela não é, tu tá caigando, oi, 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 oi. Cara, Iluzia, eu tô da hora, amor. É, o dele deve estar curto, pra alguma coisa, mais rápido, será? Mano, meu, não dá. De encher mais rápido, alguma coisa assim. Oh my God, cair. é morreu sua vida minha vida você tá um ano cara eu não tô com boa eu tô com todo esse modelo 7.000 por dia agora e aí vai 7.000 pronto fudeu a nossa nós costas eu tô sem esquiva estará mas que eu tava tudo cuidado né você sabia o que tá eu não ah não pegar fogo não desfogo eu não vou não é então eu não consigo aí tá louco bicho também não precisa ficar aí aí você não enxerga só me deu uma voadora você já perdeu duas vidas de paladina aqui que você não enxergou o bicho você já era poxa vida para o bicho oi e aí o cara é só eu que tô apertado o ixe vou morrer não falar só no amor eu tenho que parar aqui não eu morreu três vezes paladina difícil você tá andando fogo você tem que parar Não, não andei no fogo não, não andei no fogo, eu acertei o Q, que é a skill da espadada, e na hora que ele deu a espadada, acertou no bicho e foi pro fogo, ele andou pra frente aí, aí eu fui pro fogo mesmo, e... E antes? Aí, antes, antes, porque você deu mil coisas antes, antes e agora. Aí antes você fez a mesma coisa, um monte de vez? Não, eu fiz a mesma coisa não, só que até que na hora que eu ficava dando fogo lá, eu não fui. Vinte e oito por cento, ih, faltava muito ainda. Tô te contando o que aconteceu ali, que você falou que eu andei, não foi? Eu saí. E agora? O que é isso? E o que eu faço aqui? Confirmar. Sei lá, eu não fico aí, eu já tô lá no jogo. Sai. Ó, o daqui, ah, tem esse mapa aqui, mas pegou, né? O daqui. Agora falta um outro ali, amor, é o... Tem que matar o bicho, né? O Frost Hobbit, é um cachorro. E agora, né? Tenta de novo, que lá, com esse char. Não sei, tá muito difícil. Ah, todo mundo igual. Ai, tá difícil, viu? Tá muito difícil. Não sei, não. Tentar hoje pra poder fazer a minha. Olha, é por aqui, ó. Ai, ai, esse aqui, ó. O cachorro aqui, ó. Ó, deu, deu. Então, você... Pega a pedra aí. Opa, esse aqui também, né? É, também não é ver. Eu devia ter feito estudo pra começar a jogar o jogo. Agora, amor. É o próximo mapa. Injuns Village. Vamos pra lá. É que eu vi a chave que tem 30. Ai, mas a gente já matou. A teleporta aqui, ó. Pro mapa aqui de cima. Vou botar direto em cima. A teleporta. É. Dá pra tentar o boss de novo. Mas aí, se tentar agora, vai poder tentar amanhã? Não pode. Ou você só não pode ir de novo quando você passa. Eita. Só não vai poder ir de novo quando você passa. Vai, você passa, ó. Você não mata, você... Eu vou te mostrar um treco mágico. Meu estômago está fazendo ruas. O que é isso? Aqui, ó. Esse aqui é lá em cima. Tem um livrinho aqui. Tem outro livrinho aqui. Pode, monitor. O que é isso? Véi. Vai lá em cima que tem um negócio de abrir a vista. E que não tem bicho pra matar. Não? Não. Apertar 9 e aí, olha lá em cima. Tem um negócio aqui também, ó. E, ó, aqui, ó. Não achei, ó. Oh, meu Deus. Acho que não tem assim, não. Pra lá em cima, véi. Vamos dar raporte pra esse cara aqui. Tô indo, ó. Tô tocando música pra ele. E aí, nessa tela, tá no... Nossa, ó. A gente pega 50 aqui, né? Ganha mais 3 pontos de skill, entendeu? Isso é pra todos, Char. Até você criar um novo. Tem conversa com ele também, tá, mano? É, deu. Conversei já. Hã? Troca... Aí, essas skills que a gente tá pegando aqui, vai ser pra todos, Char. Isso é pra criar um novo agora que vai ter. Vai ser pra ele também, né? Uhum. E depois, né, pode jogar com os outros Char também. Tem muito tempo, né, no... Não joga, amor. É. Aí, você vem cá e vem... E libera isso aqui em cima. E você pega depois tudo de uma vez, ó. Onde que você falou? Tá viciinho. Pode tirar, né? Depois. Tem uma coca aqui em cima. Tem? Tem. Aqui, faz ali. Onde que vem? É, ficou lindo. Tá, fadinho, sem ver, mano. É, ficou de dia, ó. Tem um negócio aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega. Chegou? Peguei, patrão. Agora que ele é forte ali pra baixo. Eu sei onde é que tá o outro. Eu já vim pra lá, tá? Tá. Tô vendo quantos por cento a gente tá. 40%. Ó. Tá muito. 80. Só de 50. Ah, não. Rapidinho, então. Tá. Já deu 41. 2, 2, 2. Beleza, né? Completamos. Deixa eu ver o que que tem mais nesse mapa pra poder fazer. Tem nada. Tem isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ah, Starwinds. Parte 3, né? Então, beleza. Esse mapa aqui, nós já foi. Agora nós vai nesse aqui, que é grandão. Tá, tem o... Aqui, ó. Aqui, ó. Vou ver pra onde a gente pode teleportar, que tem o mais perto. Pode teleportar no de cima. Já vai ter um bicho aqui, ó. Esses lobos. Lid, qual é o de lobo? Já vai ter bichão, mãe. Se a gente tivesse feito os... O ruim, cara. Essas são missão amarela, você vai ter que fazer com a Dead Blade. Mas é até bom, isso que ela bate mais rápido. Vem. Vai. A gente vai ter que deixar nesse level. Agora... Tem um aqui, ó. Esse lobo aí, ó. Amarelo aí, ó. Eu tô com missão aqui pra fazer. Ó. Eu já fiz. Deixa eu ver se deu pra ver se eu... Vamos pegar essa árvore, amor? Vamos. Ih, pra mim não dá, não. Não pode? Então deixa. Tem que upar. Agora... Esse aí já foi um, né? Para o próximo aqui, ó. Um Shiree que flosh de novo. Tá aí, amor. Eu mais pouco aqui, se quiser aproveitar e pegar... Tá cá, mim. Fica por aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aqui. Tá aí. Ó, fica escondidinho. É, é oito. Aí, tem um bicho ali embaixo. É pra matar. É, é. Ai... Meu Deus, até pra tá por aqui. Amarelo aqui, ó, legal. Pronto. Deu. é só de aliança e você ganhou uma aliança então você nem deu aí eu não sei que tem que me dar e aí eu vou ver quantos porcento eu vou dar 42 estreca subindo rápido não tem uns bolsas do mapa aqui também tem as dúvidas um que a gente não fez esse aqui no hard esse mapa aqui amor tem só tem mais dois bichos para matar a gente pode teleportar lá embaixo vai rápido e aí vai ter só a tendo livro aqui mas é e tem dois macucas ali e outro bicho ali vai dar boa é tudo no caminho E aí eu vou te alt-tap e já vai aqui ó deixe pode deixar aqui não eu não sei se já desceu pronto completou é que era para você e agora posso ter um livrinho aqui ó ali de esquerda por aqui ó é por esse canto aqui vai andar para o canto aí ó aqui ó vai e vai dar para você te matar eles e aí ó só se pegar isso é só um vem pega e isso aí já é só um é agora vai ter dois macucas ali dois macucas dois dois e isso aqui ó falei aí e aí vai ter último bicho aqui o que é um monte de anel por cera por são tamanho para cima e aí e aí é pedra estranha para quebrar ele e olha aqui ó e vai não e já deu qualquer um esse aqui um o rupi e forte para ver e aí a pronta é esquina já tem para próximo mapa o leite chamou da porta pra cá perto aqui, leite, e ali tem o Makoko bem aí no teleporte o que é isso? o Makoko tá ali, não viu? você pegou, eu não mas eu não peguei agora não isso aqui já tava há muito tempo não, eu sei você pegou e falou nada sem vergonha você vê que dungeon é essa aqui aqui tá, raid e route a gente vamos lá, ver quantos porcento dá fazendo raid e route eu tenho que fazer algo difícil vem você já pode fazer nos outros, você pode ir ali ixi, eu tô começando aqui aqui ó pode vir aqui ó nesse aqui vem, tá vendo? ei, que eu vou ir aí mas é pra assim, isso aqui é só matar mas ajudar pronto, já deu vai pra lá então pra onde? sim 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 ah tá deixa eu pegar um cavalo aqui ah não vamos lá bicho nossa, mas espera aí é aqui, né? se não jura? é misericórdia tá tá vou lá aceitar ó nem deu pensei que ia dar a gente a gente já fez isso aqui já? é fazendo hard pra liberar os porcento tá lá, a gente tá com 44 mô mudo essa build banha de dano tá, deixa não bate não tem que esperar agora vem, vem, vem pra cá vem vindo vou mudar ali também vou mudar ali também tem que cuidar o trem ali esse é pra mudar também pra primitivo é só bater nesses bichos vem, bate pra não é ah, que problema é essa uhum bate aí, só bater pra não é pra o que isso ganhei trem pra essas cadeiras a gente sai tudo adiante aí você aperta P e muda já, já mudei não sei para o futuro do combate conseguiu mudar tudo pois até o primitivo lá e já mudei tudo eu já vim para amanhã não é não abrir a porta eu apertei o gê mas não deu eu apertei 500 e o caminho da vó e você tá com o build dando não vai limpar e seguir a pisar só o primeiro hit e já era essa foto que essa parte tá muito ruim não é preciso bater não vem direto junta eles e liberou 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 ele tá fazendo difícil hein nossa difícil tá tão difícil isso aí é tão difícil você sabe, eu pensei que eu ia sentir Deus, ele vai ser tão chato tem que matar esse não tem esse não tem esse tudo mesmo não tem esse tudo mesmo já deu já deu já deu preciso que eu para trás dele mata ele, deixa ninguém para trás nós somos psicopatas ai você curou amor? eu curei não usei porção não como assim? eu ganhei negócio mais coisa ainda e porção e não essa build aí não tem cura? tem não tem só o CD que é medida de ataque que estranho eu não entendi não eu não entendi não você deu uma cura nessa cabeça foi a porção que eu ganhei no final você ganhou você não usou ganhar é ganhar usar é usar ai apareceu a porção aqui em cima tipo ganhei não, a pessoa que você ganhou vida entender vida ah tá peraí eu não usei oh my god muito difícil muito difícil que isso tão difícil que isso todos assim difícil ah não eu não queria eu não queria né não ia ficar sem graça né mas com voz aí ó é agora nossa ideia ajudou bem pronto mata ele não que você batendo em que irmão nele matei ele pra mentinha não sei pra você mas pra mentinha a minha tava aqui em cima ele é um chefe chefe não ainda não achei que era oh acabou oh tem um franquinha ó pra pegar vem cá tem tem é macoco é é que massa que anda ação ah o boda vai ser lá ó olha aqui afinal com certeza vai fazer mais andar até só pra ir lá nesse boas dois 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 morrendo mas não conseguiu matar a águia eu achei que a gente conseguiu que não tava perdendo vida nenhuma nisso só eu sei né e não sei o que você arrumou que você tava perdendo uma vida ali que nem era pra perder você morreu três vezes e aí vai 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 é eu também eu achei que não ia passar de boa ai tava difícil né vou juntar eles aqui vem todo mundo junto vai vai não deu não para mim 93 por cento a gente quer quebrar não é essa porque eu queria quebrar vai a gente 93 por cento eu falei que não vai para frente e crescer Ah só esses aí ó que susto é um tempo aqui com um ainda ó o GG GG e agora vai ser o boss o que é isso amor de novo você fez ontem você tá usando bem aquela certinho eu acertei no bicho matei o bicho agora eu perdi errado eu apertar esse aqui só que eu perdi o R aí eu não acertei nada o boss agora é o boss pelo não mas é certinho já era tão difícil é ó vamos livrinho pronto pode sair vamos ver quanto por cento tá 40 e quanto não pior que cada coisa que a gente faz não dá nada é diferente coisa que é a gente tem que ser o nosso Deus do céu muito pouco já que minha completa isso aqui também sei que você tem lá uns 10 e eu fui bem fácil não é agora tudo é fácil aqui eu né já tá lá na frente esse mapa que era o chá nem fez direito você vai ter que fazer no seu principal é né vai lá amor missão para nós eu quero seu caminho eu vou na outra nossa aqui vai ter um não amor pera deixa eu ver onde é que você tá eu subi daqui olha aí junto mesmo pera não vai ter um negócio de vista aí ó aqui ó aqui em cima tá vendo vai lá liberar eu vou cortar isso aí eu vou ver quantos por cento vai dar que isso tá vendo apertei errada mano apertei errado mas não cancelou não cancelou pode deixar e deu que deu sete zero vírgula sete por cento vai ter um bicho aqui ó virando ali eu sou né né eu ganhei eu tenho aqui ó e e e ok agora tem um negócio aqui que eu não sei o que é que é isso aqui ó vai da missão deu uma coco vem cá amor do céu subindo o mapa tô pra baixo e agora eu matou agora vai ter esse aqui ó ou de spider a não é o mesmo pode não espalha agora acho que tem uma vista ali em cima é a gente vai ter que ir lá vem cá 46% aqui eu vesti com o trem permanecendo é esse aqui não serve é porque tem dois respawn no mapa ó gente tá com o cavalo igual vai ter um negócio de vista pra cá pra cá aqui ó mas se a gente soubesse a gente pegava esse trem tudo quando a gente começou a jogar a gente já tava no local fazia tudo pra pelo menos a dois teres que o ponte né ó lá ó tá 47 já falta só 3 aqui vai ter quantos bichos um ou de frosh e ice aqui tem o gigante ele vai ter dois bichos não, três gigante frosh ah não, vai ter dois e tem uns livrinhos né vou pegar o primeiro aí ó quer fazer o livrinho tem que ir lá embaixo vamos fazer que a gente já tá aqui vamos ver onde é que é o primeiro aqui direito perto de uma coca aqui eu acho não é lá do outro lado ainda vem puta merda esse mapa é grande aperta tab eu não marquei lá em cima também meu março não, já foi lá é porque esse aqui é outro personagem aí o que ia tá igual a esse é a dead blade os mapas não abrem pra todos não tem que abrir separado ah, então pode ter acontecido comigo agora ela não fez outro que eu não abri não mãe, a gente tinha que acabar de entrar no mapa amor eu não tô entendendo ah não, é mais pra frente ainda vai aconteceu duas vezes aqui ó, achei oi? aconteceu duas vezes só ó, tem aqui uma coca aqui ó nessa cacheta e tem o livro aqui ah, qual que eu peguei? vou esperar você pegar porque tem tempo aqui ó pego o Makoko primeiro Makoko primeiro eu não tô vendo onde que é o Makoko não, eu não lembro pra mim tudo é Makoko não, tem que ler deixa aparecer o G não, investigar que apareceu aí ó, vem cá agora tem que, se tem tempo próximo livro tá aqui em cima saiu o cavalo branco de novo dinossauro aí ó achou? achei não tá aparecendo tá aí meu bolô ah, não peguei lá não ah, não é possível só que eu fui te esperar pode pegar quando eu tô assistindo eu não tinha pegado não por isso que não apareceu pra mim terceiro é aqui amor espera vai ser o lobão vai ser o lobão lobão ó bora, bora ó esse aqui depois eu só li em cima dois bichos que acabou esse mapa também aí eu acho que esse mapa que eu acho que a gente consegue completar deixa eu ver eu não sei ele 47% 50% a osso tem as do um jornal normal pra fazer também tem as do um jornal normal pra fazer também ganha lá ganha lá mais três pontos isso acabamos, deveria ir daqui agora só lencemos os últimos dois bichos depois o próximo mapa que eu comprei porque esse aqui aqui ó caralho deu 48 deu um por cento isso nossa nossa agora de investigar aqui pro primeiro acho que sim esse aqui não entra não isso aqui não tem mostrando lá é 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 não deu 49 já vai dar nesse mapa por causa desse trem você voar a peça não vai chegar hoje aqui nem na China nem na apertei oito oito não tem nada mas tem que ver também é nossa uma viajada é a gente nem vai precisar de fazer outro mapa tá aqui mesmo vai dar aqui em cima agora tem livro aqui também pô não, livro aqui já fez é um bicho aqui ó e aí às vezes deve ter algum cantinho que apareceu lá o grande flash me e o 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 eu podia ter deixado caçando aqui as do um joão lá que não não mancha direito esse lenho tem um bom que não vai ficar fazendo isso aqui e aí ó bicho eu amo agora pronto deu 50% tem uma compra aqui ó um aqui outro aqui você deu 50% aí olha essa parte aí né eu peguei pegar tudo e aí você vê mais três pontos que eu para todos personagens assim você é para todos é a gente já vai pegar aí quando você pega mais trinta pontos que eu imagino que vai ser um personagem por 30 pontos de leva e aí você vai lá e o pai o que daí se dá para usar coisa não dá para e aí e aí o meu Deus eu não tenho esse que é bom é o que não deu nenhum E aí a minha outra beleza também não deu o tamanho que eu tenho é 6, ganhei 3, eu preciso requer 8 skill points, eu tenho 5, esse aí dá lá, tem 9 pontos, tem 2 level 8, você decide, tira o 1 do level 8, tira os 2 do level 8, tira o 1, qual que você quer deixar mais alto? e focar no 1, deixa o outro, é esse aí o S, não manda 2 nele, só deu 1, não deixa o outro lá, o que? poupou outro 1 em 8, é, é, posso te guardar, o meu não deu poupar nenhum dos dois, é, mas deixa eu, é esse aí, esse aí foi chops, chops, é, agora é só, ai, esse aqui te não mostra, ele é negócio, quer deitar, o que você quer fazer? 3 horas, hein, 3 horas? vamos, vai dar 4 horas, amor, sério? sério, 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 mentira, mentira, só vai ter que parar então, né, vamos parar, vamos parar, é muita tarde, fica muito, é, ainda jogou muito, nem parece que foi 4 horas,